E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim mostrar pra vocês como instalar o Ndesk, um dos programas para assistência remota mais simples que existe. Nós vamos primeiramente fazer o download dele, você vai no site oficial, pode pesquisar no Google aí Ndesk e o site oficial é esse aqui, olha só, ndesk.com Essa é a página oficial para download, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo e aqui ele oferece as versões dele para diversas plataformas, olha só tem aqui para Windows, para Mac, para Android, iOS, Linux quer dizer o seguinte, que se você estiver em qualquer uma dessas plataformas, você pode fazer download dele vai ter opção para instalar nesses diversos sistemas e você vai poder controlar o outro dispositivo independente do sistema que o outro dispositivo esteja rodando Então por exemplo, você pode instalar o Ndesk no seu Android e no teu Windows e controlar o computador através do seu celular Android ou controlar seu celular Android usando o Ndesk no Windows Então vamos lá, eu vou clicar aqui, descarregue agora, que é para fazer o download ele abre um submenu, eu pego esse aqui, download versão 6 no caso aqui, quando eu estou gravando esse vídeo tem essa versão 6 ele dá um aviso, beleza? e já começa a fazer download, ou pergunta onde quer salvar no meu caso, eu vou salvar na minha área de trabalho eu estou usando aqui o Windows para gravar esse vídeo o download foi realizado e ele já deixa aqui um aplicativo detalhe, ele é tão simples que não precisa nem ser instalado, ele já é o aplicativo então se eu clicar aqui eu já abro o Ndesk, como eu vou mostrar para vocês ó, já abriu aqui e aqui nesse lado superior esquerdo, este dispositivo ele mostra o meu ID, o meu endereço se eu quiser fornecer acesso para alguma pessoa controlar o meu computador eu forneceria esse ID aqui aí a pessoa ia inserir no Ndesk dela e quando ela conectasse ia aparecer para mim um aviso que alguém estaria tentando se conectar ao meu computador e aí se eu permitir, a conexão acontece e a pessoa controlaria o meu computador isso é muito usado para assistência remota para ajudar pessoas à distância, um ajudar o outro nesse lado superior direito tem o dispositivo remoto é onde eu insiro o ID de quem eu quero controlar então se eu quisesse controlar o computador de alguém aqui eu ia falar com a pessoa através do celular ou através de algum aplicativo aí de chat, de conversa e ia pedir para a pessoa falar ó, qual que é teu ID aí? o que está aparecendo no teu aí, este dispositivo? aí a pessoa ia olhar aqui no dela ia ver o número dela e passar para mim e eu ia inserir aqui mandar conectar e eu ia conectar no computador dela ou no dispositivo dela só para exemplificar então eu vou colocar o ID do Ndesk no meu celular eu instalei ele no meu celular vou conectar aqui, vou inserir o ID dele já está até salvo aqui que eu já usei recentemente aí ele enviou uma solicitação ali para o meu celular vou clicar em aceitar e pronto, agora eu estou na tela do meu celular controlando o meu celular através do computador do Windows só que pode acontecer algum problema de incompatibilidade do tipo assim eu estou mexendo no celular o celular não tem suporte a mouse então, por exemplo eu não estou conseguindo clicar aqui nos botões do meu celular não está funcionando depende aqui, se eu não me engano de fazer algumas configurações no Ndesk para controlar meu celular já o teste inverso dá super certo eu já peguei aqui no meu celular Android inseri o ID do meu computador e eu controlei facilmente através do meu celular Android o meu computador Windows e basicamente é isso esse software é muito simples de ser usado não tem muito o que falar sobre ele você só insere o ID da pessoa e você conecta lá no dispositivo da pessoa e se a pessoa quiser acessar o seu dispositivo você oferece o seu ID para a pessoa e eu espero ter dado aí pelo menos uma introdução para vocês beleza? se gostou desse vídeo deixa um like se inscreva aqui no Hipertutoriais e eu espero vocês nos próximos vídeos valeu! e aí e aí e aí e aí e aí